Oi pessoal, bem-vindos mais uma vez ao canal Kátia Dias e hoje a gente vai ensinar para vocês um cupcake bem diferente, um cupcake que a gente nunca ensinou aqui e que eu dou um nome específico para ele, eu chamo de cupcake de dom, não precisa explicar muito. E o tema desse cupcake de dom, ele foi a primeira vez que você fez, e ele vai ser o tema de Mickey Safari. Eu preciso de um cupcake que esteja com a massa ou acima ou na mesma altura da forminha, tá? Ele não pode ser um cupcake que esteja muito abaixo, sabe aqueles cupcakes que ficam abaixo da forminha? A gente vai usar a mesma cobertura que você usa, eu por exemplo uso a ganache de chocolate que ela é mais resistente, então eu vou usar a ganache de chocolate para fazer esse dom. Como a gente vai fazer o chapéu do Mickey, a gente vai fazer num tom de bege e a gente vai usar um cortador que o diâmetro seja pelo menos um centímetro maior do que o cupcake, porque depois quando a gente for ajeitar, se ele for no mesmo tamanho do cupcake vai ficar faltando tamanho ali, né? É, embaixo, só para chegar lá embaixo. Aí você corta ele numa espessura média, né? É, quanto mais grossinho for melhor, se você não tem prática, né, se você for fazer a primeira vez, quanto mais grossinho for vai ficar mais fácil de você cobrir, mas assim pelo menos com meio centímetro de espessura. Aí você estica a pasta, né, mais grossinha, corta com o cortador e você vai ter o seu círculo. E agora é a hora um pouquinho mais complicada que é de colocar ele no cupcake. Então, você já colocou a ganache ali em cima. A ganache, ela tem que ter uma proporção assim, ela não pode ficar muito alta, mas também não pode ficar muito baixa. Se ficar muito alta, a sua bola de pasta americana, o seu círculo de pasta americana não vai conseguir chegar até a borda da forminha. E se ficar muito baixa, ele vai franzir, porque você vai sobrar pasta. Então, você é treino mesmo, é fazer e ir observando a quantidade certa. E quem trabalha com isso, geralmente quem trabalha com isso, um tempinho a gente vai pegando, só de olhar a gente já sabe a quantidade que precisa. Você vai botar a pasta americana em cima e vai vir empurrando a pasta pra dentro, pra fechar, né, essa ganache. E aí, depois que você fizer isso, né, você vai rodar ele na mão pra dar aquele formato, tirar as imperfeições, né, que de repente não ficou aquele domo certinho. Então, você roda ele assim, na palma da mão, tá, e pra ele ficar bem redondinho. A gente, nesse caso aqui, gente, a gente tá usando um cupcake que não é nem um cupcake. Nem o mini, nem o grande. Nem o grande. Porque, na verdade, eu não trabalho com a forma do cupcake pequeno, daquele mini. É muito pequenininho. Eu trabalho com uma forma que nem é pra cupcake. Então, ele tem um tamanhozinho um pouquinho melhor, porque ele dá pra rechear o cupcake, dá pra... Fazer modelagem, que ele fique muito pequenininha. É, e nem é o grandão. Aquele grande que eu falo é aquele tamanho normal. Então, se você vai trabalhar com o tamanho normal, você tem que lembrar que... Tudo proporcional. É, tem que ficar um pouco maior do que a parte de cima. Agora que o seu dom tá certinho, a gente vai usar uma faquinha pra fazer marcações do chapéu. Você faz cinco linhas, né? Cinco marcações, dividindo ele em... Em cinco artes. Como a gente tem que colocar a aba do chapéu, a gente teve que pensar muito bem como colocar essa aba sem que ela caísse. Então, por isso, a gente vai fazer da mesma cor da parte, a gente faz uma cobrinha. Bem fininha. Pode ficar bem fininha na mão mesmo, porque não precisa se preocupar dela ficar certinha, porque não vai aparecer. E você vai colar em volta do cupcake na altura do... Na bordinha da bordinha da forminha. Bem logo assim no finalzinho do dó. Espera secar pra que fique firmezinho, né? Aí você, com o mesmo cortador que você cortou o círculo pra fazer o dom, você vai cortar a... Outro círculo. É, vai cortar outro círculo. E com um círculo menor do que o seu cupcake... Um pouquinho menor só, né? Você vai cortar no meio desse seu círculo maior pra tirar a aba dele. Por que que o círculo tem que ser um pouquinho menor? Não é nada, muito pequenininho não, tá, gente? Mas também não precisa ser... Pra que você, quando for colocar essa aba, você vai dando uma esticadinha pra ajeitar ele, pra não ter sobra. Pra evitar de ter sobra. Aí pra finalizar o chapéu, a gente faz uma bolinha de um tamanho normal, tamanho médio, proporcional ao seu chapéu pra colar em cima. Agora a gente vai fazer a orelha. Eu uso muito um... Eu não chamo de espaçadores, não sei. Umas borrachinhas que você coloca na ponta do rolo, que eles delimitam a altura da sua pasta americana. Isso ajuda bastante. Eu uso sempre assim a azul pra fazer o dom, né? Mas você pode usar o mais grossinho, como eu expliquei. E agora pra fazer as orelhinhas, eu vou usar esse verdinho, a cor verde, porque ele é mais grossinho. Então eu vou fazer uma orelhinha bem grossinha. Dois círculos pequenos que você veja que são proporcionais ao seu cupcake. No caso, eu não preciso nem passar a medida. E você vai cortar a base dessa orelha meio curva também, porque é pra ela se encaixar em cima do seu dom. Agora pra dar uma firmeza maior nas suas orelhinhas, você pode colocar um macarrãozinho e espetar ela no cupcake. Você não precisa fazer isso, mas é bom pra evitar que a orelha caia no transporte. Então você usa esse macarrãozinho pra encarar as duas orelhinhas ali no chapéuzinho do Mickey. Ou pode colar até com chocolate preto também, pra ele segurar besta. A partir dessa ideia do chapéuzinho do Mickey de Safari, você pode fazer vários outros. Você pode fazer o Mickey normal, você pode fazer a Minnie com um lacinho vermelhinho. Você pode até fazer rostinhos ali em cima com aquele formato. O que uma próxima vez eu ensino vocês a fazer. Você já fez o meu marado favorito. O meu marado favorito, é. Ficou bem bonitinho. Então assim, é uma ideia super legal. Você pode fazer um floral em cima daquilo. Pode usar uma maqueta de açúcar ali em cima. Fica diferente, fica bonito e dali você pode botar a sua cabeça pra criar muitas coisas. Lembrando que esse cupcake, ele gasta mais ganache do que normalmente você gostaria. Então você tem que cobrar um pouquinho a mais por ele. A essa altura a gente já tá se aproximando bem do curso do educar. Que é na semana que vem, dia 20 e 21 de julho. Não, 21 e 22. 21 e 22 de julho, de 14 às 18 horas. É só você reservar o seu lugar, a gente vai deixar o link aqui embaixo. Isso. Você assiste lá na hora certa, porque você não paga nada. E é um curso muito complexo. São 8 aulas. Mas é muito interessante também você fazer assinatura. Porque através da assinatura você tem acesso a outras coisas. Sim, não só. Então assim, além do curso a qualquer hora que você quiser assistir, conteúdos exclusivos de quem é assinante. Exatamente. Então não esquece de se inscrever no canal aqui embaixo. Dá um like no vídeo pra ajudar na visibilidade. Compartilhe nas suas redes sociais. Compartilhe também o teaser que a gente já divulgou do curso. Eu já não consigo falar mais nada. Ela agora fala que eu vou... Fala tudo. Mas tudo bem, continua. Pode continuar? Pode. Tá bom. Mas o que? Já falei tudo. Segue a gente no Instagram. Não só no Instagram. Em duas redes sociais. Curta a nossa página lá no Facebook. Todas as nossas redes sociais estão aqui embaixo. E elas aparecem aqui do lado. Em algum lugar. Provavelmente na minha cara. E você pode só... Assim, enfim. Tá entendendo, né? Obrigada mais uma vez por vocês assistirem mais um vídeo do canal. Aguentarem essas duas pessoas aqui. É. Minha filhota. E a gente se vê na próxima semana com mais um vídeo super legal pra você. Então até lá, gente. Um beijo. Tchau.